A CIDADE NO BRASIL 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 O Cove eu acho que é um pouco mais de personagem Até do que muitos outros Que eu fiz nessa lista Então é uma fórmula Que a gente sabe que está ali Para algumas pessoas funcionam E para outras não Tem gente que tenta fazer esse trash talk E não consegue Ele sabe que o trash talk vende Ainda mais aqui A gente tem uma terra em que O pessoal ama a telepete ainda Que assiste o WWE Que gosta dessa coisa Também das coisas combinadas E ele misturou um pouquinho de tudo Para criar o personagem Gordon Ryan eu acho A gente falou Você falou bastante O nome do McGregor Eu acabei de ver Um post rápido Que ele está gigante Para fazer um filme Vai fazer um personagem no filme Você encontrou com ele recentemente? Você viu? Ele está maior do que Eu tinha visto Uma outra foto antiga Ele está praticamente reconhecível Então o McGregor Ele mora Eu acho que em Los Angeles Se eu não me engano Desde que ele teve aquela lesão Na perna A gente acabou não vendo muito ele Aqui por Las Vegas Ele fez todo o tratamento A parte toda de reconstrução Não foi em Vegas Então não tenho visto ele Recentemente Mas ele realmente está enorme Você olha para ele Acho que não tem mais como ele lutar Na categoria que ele queria lutar Ele queria desafiar o Charles Oliveira O Charles Bronx Na época Do que o Charles era campeão Não tinha a melhor condição O tamanho dele já estava Muito diferente Então eu não sei Acho que para voltar a lutar Ele precisa se credenciar de novo No pool da usada Que é a agência que controla O programa antidope do UFC Precisa passar por seis meses Se eu não me engano De testes De quatro a seis meses Depende do tempo que ficou parado Eu acho Então Eu acho que é um pouco complicado Sabe? Tem que ser uma luta Que faça muito sentido Já ouvi falar que ele faria Uma nova revanche Contra o Foz Meu header Cada hora vem uma história Então Eu não sei se a gente vai ver O McGregor de volta Autógono tão cedo Por conta dessa história da usada Também principalmente Demora Atrasa o processo Para que o cara Consiga voltar a lutar Fala pessoal Meu nome é Fábio Kutakal Sou professor de Jiu Jitsu Pesquisador da história do Jiu Jitsu Vale Tudo MMA E também dirigi vários documentários Sobre esse tema Estou aqui para convidar vocês Para participar do meu curso Da história do Jiu Jitsu e MMA Você que é fã de artes marciais É praticante E acha que é muito mais importante Os aspectos filosóficos De transformação Que a arte marcial pode trazer Esse curso é ideal para você Entre em contato Que eu tenho certeza Que esse curso vai ajudar você A se transformar Num artista marcial Muito mais completo